Essa é a forma que está sendo feita essa nova mídia, aliás, a velha mídia do novo governo Lula, entende? Então, eles deram 60 dias, 60 dias, e agora já mudou completamente o humor de todos os canais e todas a grande empresa. A Folha de São Paulo é claro, o que aconteceu, é baixar o centralismo ali, falaram, é pau no governo e vamos pra cima. A CNN voltou com a ideia de que não tem emendas secretas no governo. Ontem eu tive que a divertir, eu fiz um debate na CNN e tinha uma chamada embaixo assim PT usa emendas secretas. Eu falei, peraí, quem botou essa manchete aqui? Isso é uma mentira. Falei no ar, isso é uma mentira. Aí a apresentadora falou, não fui eu, não fui eu. Debater com a mídia. Exato. Nós temos que debater com a mídia. Não adianta a gente também dar uma entrevista e achar que, pô, o debatedor, o moderador é moderado. Não, às vezes o moderador vem pra cima de você. Então, eu acho que a gente tem que qualificar muito o debate. A gente vai ter que prestar mais atenção naquilo que a gente tá pondo, propondo, pra, de fato, a gente fazer um debate de qualidade. Porque quando a gente entra no debate real e aponta elementos fortes, elementos concretos, a gente derrota eles no debate. Então, todo o jogo deles, jogo baixo, jogo sujo, a gente vai ganhar exatamente mostrando a realidade. a realidade. Obrigado.